Duas mulheres ficaram feridas após colidirem na lateral deste carro. O acidente aconteceu na avenida Amazonas com Jorge Teixeira. Testemunhas relataram que as duas mulheres estavam nesta motocicleta, trafegando pela Amazonas, no mesmo sentido do automóvel, quando a condutora teria se desequilibrado, vindo a bater no veículo. A Polícia Rodoviária Federal esteve no local e controlou o tráfego de veículos. A Polícia de Trânsito também foi acionada. Uma unidade de resgate do Corpo de Bombeiros prestou atendimento. Aparentemente, as vítimas não tiveram fraturas, mas, por precaução, todo o cuidado foi tomado. Imobilizada, uma delas foi levada para o pronto-socorro João Paulo II. Minutos depois, outra unidade de resgate chegou ao local e prestou socorro a outra mulher.